Feminicídio é um crime que gera muitas dúvidas que, infelizmente, ainda assola o nosso país, assola o mundo como um todo. Os casos, infelizmente, permanecem em relação ao feminicídio. Apesar dos esforços legislativos que acontecem para poder aumentar as penas, aumentar o combate a esse tipo de conduta, ela ainda permanece na nossa sociedade. O que é, então, o feminicídio? O feminicídio nada mais é do que a forma qualificada do crime de homicídio. O homicídio existe na sua forma simples e também existe na sua forma qualificada. O homicídio simples, basicamente, é matar alguém. Para essa conduta, temos uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Contudo, se o crime de homicídio acontece com algumas peculiaridades, essas peculiaridades podem qualificar o crime, torná-lo mais grave. E aí, para o crime de homicídio qualificado, a pena deixa de ser de 6 a 20 anos, passa a ser de 12 a 30 anos. A pena aumenta bastante. Por quê? Porque há, aí, no caso, uma ou mais qualificadoras. Dentro das qualificadoras, nós temos a motivação para o crime, se for um motivo fútil, nós temos aí o suposto ou possível emprego de explosivo, veneno ou asfixia, enfim. E nós temos também a qualificadora do feminicídio, ou seja, o feminicídio, repito, nada mais é do que o crime de homicídio na sua forma qualificada. O feminicídio não é um crime autônomo, ele não está previsto em outro artigo do Código Penal, não. Ele é homicídio qualificado. E o que é o feminicídio, então? O feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Isso basta para tornar o crime qualificado, para tornar o homicídio, um feminicídio. E o que são as tais razões da condição do sexo feminino? A própria lei traz para nós aqui no artigo 121, parágrafo 2º a, incisos 1 e 2 do Código Penal. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, primeiro, violência doméstica e familiar, segundo, menospreza ou discriminação à condição de mulher. Explicando, então, o que são esses incisos. O inciso 1º, violência doméstica e familiar, é aquela situação, infelizmente, clássica, né? Do marido que mata a esposa porque está com ciúmes ou porque, por qualquer outro motivo, porque é possessivo, porque acha que ele manda mais que ela no lar por algum motivo. É aquela conduta até do ex-marido que mata a ex-mulher também, porque basta que a relação tenha havido, ainda que ela já tenha se encerrado, basta que ela tenha havido que nós podemos configurar a violência doméstica ou familiar. É também o namorado que mata a namorada, o companheiro que mata a companheira, ainda que não casados, mas moram juntos, também pode encaixar, né? O ex-namorado que mata a ex-namorada, o filho que mata a mãe, pode encaixar, sim, no crime de feminicídio. Por quê? Porque há aí uma relação de violência familiar. Ora, nós temos um vínculo de parentesco claro aí. O neto que mata a avó, o irmão que mata a irmã, o pai que mata a filha, o avô que mata a neta. Isso tudo pode configurar aí o crime de feminicídio em razão da violência doméstica e familiar. Nós temos que olhar para o sexo da vítima. Se a vítima for do sexo feminino, então, envolvendo aí essa razão, né? Essa condição aí contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, aí nós podemos configurar o feminicídio. Seja na modalidade da violência doméstica e familiar, que eu já expliquei, ou seja também na modalidade do menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O que seria isso? Vamos pensar num contexto em que nós temos uma empresa onde trabalham várias pessoas. Temos homens e temos mulheres trabalhando ali. Nenhum deles é parente um do outro. Nenhum deles nunca se relacionou amorosamente, afetivamente um com o outro. Nenhum deles mora ou morou um com o outro. A princípio, então, fica claro que nós não temos aí uma situação de convivência doméstica ou familiar. Não temos um vínculo doméstico ou familiar. Já está descartado. Só que ainda assim é possível haver um feminicídio nesse meio. Como assim? Imaginemos que um desses homens que trabalha nessa empresa, ele é profundamente machista. Ele entende que as mulheres são seres inferiores na cabeça dele e ele entende que por isso ele manda nas mulheres. Ainda que ele não tenha uma relação de superioridade hierárquica naquela empresa, ele acha que só por ser homem ele manda em todas as mulheres, sejam aquelas que estão acima dele hierarquicamente ou até no mesmo nível dele hierarquicamente naquela empresa. Ele acha que manda tão somente por ser homem. Ou seja, há nele, há na cabeça dele, o menosprezo, uma discriminação à condição de mulher. Ele está menosprezando, está discriminando as outras pessoas pura e simplesmente por serem mulheres. Se ele se envolve com uma briga e com uma dessas mulheres no ambiente de trabalho e mata uma delas, ou tenta matar uma delas, nesse contexto de machismo, de menosprezo da condição da mulher, ele estará praticando um homicídio na modalidade feminicídio. Um homicídio qualificado pelo feminicídio. Por quê? Porque por mais que nunca tenha havido aí uma relação doméstica ou familiar, existiu um menosprezo ou uma discriminação à condição de mulher. Isso também basta para configurar o feminicídio. Ou seja, em alguns casos o feminicídio também se configura pela Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha trata de violência doméstica ou familiar. Então é o inciso 1 do artigo 121, parágrafo 2º A do Código Penal. Está claro para nós aí. Só que em alguns casos que não são contemplados pela Lei Maria da Penha, ainda assim eu posso ter o feminicídio. Como no último exemplo que eu dei aí, do sujeito que mata uma funcionária da empresa, pura e simplesmente porque acha que as mulheres são inferiores a ele. Aí nós não temos a contemplação da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não incide nesse caso. E mesmo assim incide o crime de feminicídio, porque ele está previsto no Código Penal. E a Lei Maria da Penha é outra lei, a Lei 11.340 de 2006, que é uma lei autônoma. Ela não se confunde com o Código Penal. Então essas são algumas das peculiaridades do crime de feminicídio. Ou, melhor dizendo, do crime de homicídio qualificado pelo feminicídio.